Salve galera! Beleza? Vamos para hoje a cartinha nova que saiu, que é a reanimação. O que ela faz? Esse aqui tem o escudo, a defesa e enfim. É muito forte. Bom, vamos ver quanto a gente vai ficar de primeiro ataque. A gente está com 87.700. Vamos ver quanto que vai dar. Vamos desbloquear. A gente tem 30 bandeiras. E tem aqui, dá para eu plástico e 4 cartas. Obtei agora. Então, bora lá. Eu sei que força vai dar. Mas como o launcher não é otimizado, não dá para ver a força subindo. Vai assim mesmo. Vamos ver o tanto aqui. Nossa! Até que é roubada essa carta. Aumentar ninjutsu. Aumentar quantos porcento? Isso aqui é com o punho. Não sei se ele já está bom. Ganhou o escudo, vai ganhar a defesa e ninjutsu. Vou ver. Eu nem vi aqui quando começou. Senão já dava para ter uma noção. Será que chega? Não, não dá 3 mil uma carta. Aqui tem mais de 10 cartas. Será que uns 88 e pouquinho? Eu chego? Chego, né? Gente, eu estou com a voz assim porque eu estou com o tijão. O tiro esfregou na minha cara e me deu um ataque a merda. Eu estou com o tijão. Mas eu estou bem. Não é covid não. Eu estou com o tijão. Eu estou com o tijão. Eu estou com o tijão. Eu acho que deu 88K. De primeiro modo. Será que dá uns 88 e meio? Se der, interessante. Ficar perto dos 90K. Posso estar falando muita besteira. Mas é que faz tempo que eu não jogo. Então estou voltando. Por favor, se eu falo alguma besteira aí. Por favor, coloque no chat o que eu falei. Ah não. Nos comentários, por favor. Vamos lá. Mais um nivelzinho. Vamos lá. Vamos upar a carta. Eu estava com 3 milhões e 93K. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. 20% velho. Ué. Ataque em jutsu. Não é defesa. Não é defesa. Ué. Está errado isso aqui? É ataque ou defesa? Eu não estou por dentro não. Vocês me avisem aí. Pode deixar nos comentários. Vamos ver agora. Ganhamos aí. 61K. Aproximadamente. Essa força já é mais forte que a minha. Minha. Minha comp de força. Que eu não atualizei ainda. Vou atualizar depois. Ou será que eu estou aqui? Salve. Vamos ver. Tá porra. É isso gente. Atualizando a cartinha. e atualizando a a força deu 282 deu 116K é isso? A diferença. Aproximadamente. 116K. É isso gente. eu fiz unbelívio. detalhes. 88265 Eu não sei se está certo o artefato, essas coisas. Também não é essa. Também não é essa. Essa aqui eu vou testar depois, eu não joguei com esse Deidara. Também não é. Qual que ficou? Testes? Acho que era essa. Como que eu estava usando. Então, para manter o up, vamos ver quanto que deu, se foi isso mesmo. Porque era essa compra que eu estava. 88,790, quase 89K. Quase 89K. Fechou? Então, subiu 1. Eu estava com 87,790. Subiu 1K. 1K e 23. Fechou? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou voltando a aprender a mexer nos vídeos, tá? Então, tamo junto. Valeu!